Olá, dia 19 de março, dia de São José, esposo da Virgem Maria, padroeiro da igreja. São José nos ensina de uma forma muito simples que é possível encontrar santidade, vivendo aquilo que é o essencial do Evangelho. Modelo para todos os pais, São José apresenta para você que é pai, o modelo de santificação, assumindo a paternidade como também algo que é divino. Ao mesmo tempo, pelo trabalho, São José nos ensina que podemos santificar o mundo. Ele entra em silêncio e sai em silêncio na Sagrada Escritura, mas a sua presença é marcante, foi marcante. Convido você, neste dia, a pedir a proteção de São José para o seu trabalho, para a sua família, para a Santa Igreja, a orar pelo dom da paternidade, por todos aqueles que exercem de forma discreta e silenciosa também a santificação do mundo, aqueles que se integram, entregam ao Senhor e entregam às pessoas que são amadas por Deus. Neste dia, peça a intercessão de São José por todas as necessidades da igreja, de modo especial também pelo Papa Francisco. São José, rogai por nós e por nossas famílias.